Olá comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos apresentar uma espécie muito interessante, um peixe aparentado aos peixes pulmonados africanos do gênero protópteros e a nossa piramboia, trata-se do peixe pulmonado australiano, ele é um sarcopterígio pertencente à ordem dos Ceratodontiformes, uma ordem de peixes muito antiga que foram encontrados fósseis na época dos dinossauros, ele pertence à família dos Ceratodontídeos e seu nome científico é Neoceratodos Forsteri, é uma espécie que tem outros nomes populares tais como peixe pulmonado de Queensland, salmão de Burnet e barramunda, ele possui esqueleto parcialmente ossificado e na sua região dorsal ele tem uma espécie de pulmão rico em vasos sanguíneos que fazem as trocas gasosas e possibilitando a esse peixe respirar mesmo em águas mais estagnadas. A barramunda habita áreas do sistema fluvial Mary Burnet, em uma região localizada em Queensland, na Austrália, uma região muito delimitada. É encontrado em fundos de lama, areia e o cascalho, entre 3 e 10 metros de profundidade. A temperatura da água variando entre 15 e 25 graus Celsius. Alimenta-se de pequenos peixes, anfíbios e invertebrados, principalmente pitus nativos da região da Austrália. É um peixe que possui um ciclo de vida muito longo. Os machos tornam-se aptos para reprodução com 17 anos e as fêmeas com 22. Machos e fêmeas têm uma aparência muito similar. Na época da reprodução, as fêmeas ficam um pouco mais roliças. A desova ocorre entre julho e dezembro. A postura é de 200 a 600 ovos, o que é um número pequeno em se tratando de peixes. Eles não desovam todos os anos e os picos de reprodução costumam acontecer a cada 5 anos. A barramunda atinge 1 metro de comprimento e 20 quilos de peso. Alguns a consideram como uma espécie esportiva. Na média, as fêmeas costumam ser maiores do que os machos. É um peixe que possui um comportamento sedentário, vivendo em uma área restrita do rio, não realizando migrações sazonais. Ele não sobrevive à descecação completa. Ele pode ficar alguns dias fora da água se sua pele se mantiver úmida. O contrário acontece com algumas espécies africanas, que consegue sobreviver durante a seca, se enterrando na lama e construindo um casulo de muco ao redor do seu corpo. Se você gostou de nossa apresentação, impressione a todos com uma barramunda, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, ok? E não deixe de visitar a nossa playlist do Você Sabia. Tem muita coisa bacana por lá, ok? Vejo vocês em outra oportunidade. Até lá!